Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Brasileira, como ajoelhou, acompanhou a perna esquerda, a direita sumiu, pico de novo. Peste no peito, pode pular, como só tem que comer os oito segundos, chegou. Henrique Moraes, os melhores competidores. Aqui o Brasil para e a Roseta pega em riqueza. Quando o momento, o Hilton Leite estava na liderança. Apenas três cabóis não tinham ganho de nada. Ele, o Luciano e o Thiago Bito. E ele fez a lição de casa, dificilmente ele vai sair da liderança. Uma passada perfeita, um excelente touro da PH. É o plantel do meu compadre Henrique Pippa, lá da Herculândia, aguardando. Os Champions. Ele é o William Leite de Brata, está prontando terapia da FBus, abriu na final. É a alta pia, pulo picado, não levou na mão. E mora, todo da FBus, todo terapia. E escanda. Assistência médica para nós. Atenção, assistência médica de prontidão, que olha. O terapia da FBus é complicado. Ele vai tirar o posicionamento de Wilton Leite sobre o touro. Ele que vem na liderança do evento, na liderança do rodente de Luciana. Olha o primeiro pulo, puxa ele, ele defende com o joelho. Aí o touro vai crescer um pulo, tirar o posicionamento dele para fora da roda. Infelizmente, não tem nome. Nistin Country. Como o Edito está prontinho no touro, para lançou o arraão. A disputa final, abriu no brilhante, achou o lugar de pular. Entrou, botou, 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 botou. Posicionar, com chave de ouro. Botou, 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 botou. É depois do acidente da primeira mão da areia, ele teve direito ao outro. E olha a passada perfeita. Os touro de repete são touro de show. Entra na direita, na mão dele, todo o corpo na perna direita. E com essa passada, praticamente, vai garantir mais uma fiveira. E vai entrar, provavelmente, no top 3, entre os três melhores do campeonato. Aguardando, Lota!